Cortes da live, não teve introdução Alexandre Maria Toma Olha, quando eu disse pra seguir a sua intuição Entendeu que era pra perder o juízo e tentar dispensar a sua namorada num casamento? Porque parece que essa foi a sua escolha Por que nós amamos? Porque ele Porque ela Anatomia do amor Esses são os títulos de alguns livros escritos por essa mulher aqui Que se chama Ellen Fisher Ela é professora de antropologia e pesquisadora do comportamento humano E uma das principais especialistas do assunto da biologia, do amor e da atração Ela também escreveu uma teoria extremamente interessante a respeito desse sentimento Uma teoria que, por acaso, é retratada de forma praticamente perfeita em apenas um show Mais precisamente, retratada na vida amorosa do Mordecai Tu conhece a teoria dos três amores? Se não conhece, pode ficar tranquilo que a gente vai conhecer agora Se tu, assim como eu, assistiu apenas um show Tu percebeu a forma como o Mordecai era loucamente e extremamente apaixonado pela Margaret Uma boa parte do desenho Sendo capaz de fazer qualquer coisa por ela Capaz de fazer qualquer coisa que ela quisesse Na maioria das vezes agindo como um capacho e sendo até irracional Cara, essa primeira parte aí me lembra muito eu Essa fase do Mordecai com a Margaret lembra muito a mim quando eu era mais novo Tipo, eu era o tipo de pessoa que quando eu gostava da garota Eu, 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 e a última que eu gostei que foi na minha, no Universal Antes da, que eu gostei antes da minha esposa Não, foi a penúltima que eu gostei antes da minha esposa no caso Meu irmão, essa daí, ela sabia que eu gostava dela E eu fazia de tudo pra chamar a atenção dela Fazia de tudo pra ela prestar atenção em mim Entre tratar bem o sobrinho dela Entre fazer favores e tal E uma vez chegar até comprar presente pra ela Mesmo a gente não ser um namorado nada Nem amigo eu acho que a gente era, tá ligado? Nem considerado amigo eu era Quem dirá o interesse romântico Essa fase do Mordecai eu me identifiquei porque, mano Pior que é desse jeito mesmo, cara, ele fazia de tudo pra chamar a atenção Se bem que o Mordecai ainda conseguiu chegar nas vias de fato Em um determinado momento, mas, né Não foi pra frente, né No meu caso, não Não foi nem pra frente Eu era um capacho, de certa forma Cara, eu aprendi muito, cara Eu levei muita porrada nessa parte sentimental, tá ligado? Eu levei muita pancada Eu sofri demais nessa parte A graça a Deus, né Apareceu finalmente a cremosa Era algo que fazia ele agir como um amigo péssimo diversas vezes Era um sentimento que projetou algo tão forte nas ideias dele Que acabou arrancando o amor próprio dele Fez o autocuidado desaparecer E muitas vezes acabou fazendo com que ele tentasse ser aquilo que ele não é Somente pra impressionar a Margaret O Mordecai acabou adquirindo uma dependência emocional assustadora na Margaret A felicidade dele dependia exclusivamente dela As motivações dele sempre tinham um nome Margaret E esse amor, essa paixão, custou muito caro pra ele em diversos aspectos Fez ele chorar, sofrer, abandonar e abrir mão de outras coisas que eram importantes pra ele E esse sentimento tomou ele por completo, de maneira avassaladora E quando ele finalmente conseguiu o que ele queria E estabeleceu um relacionamento sério com a Margaret Que tava realmente funcionando As coisas pareciam perfeitas Então, acabou Mas, como assim acabou? Eles pareciam perfeitos um pro outro Eles eram parecidos O relacionamento tava funcionando Parecia que ia durar pra sempre Eles não deveriam ficar juntos no final? Era como se os criadores tivessem feito a Margaret justamente pro Mordecai Eles já eram um casal antes de serem um casal E a gente percebe que até a gente mesmo tem uns pensamentos iguais aos do Mordecai A respeito da Margaret Ele também achava que eles eram perfeitos um pro outro E ela tinha sido feita pra ele E também achava que eles iriam ficar juntos no final Mas, simplesmente, não aconteceu E essa segunda teoria dos três amores Foi a fase da luxúria do Mordecai O primeiro amor dele Aquele que parece que vai durar pra sempre Que é perfeito Que toma a gente por completo de forma avassaladora Que faz a gente chorar, sofrer E então, acaba E deixa a gente completamente destruído E é exatamente isso que acontece com o Mordecai Depois que a Margaret diz pra ele Que não pode ser a namorada dele No episódio Uma Noite Muito Louca E que episódio incrível Muito, muito bom Depois dos acontecimentos desse episódio O Mordecai tá completamente quebrado emocionalmente Ele entra num estado de depressão E não quer nem mesmo sair do quarto dele O amor tinha destruído ele completamente E então reconstruiu O Mordecai conheceu a CJ Eles então iniciaram um relacionamento Com os dois bastante apaixonados Mas que no fim acabou sendo extremamente conturbado e dolorido Além de ser rodeado de mentiras e atitudes péssimas que feriram os dois Algumas por parte da CJ E do temperamento instável dela Mas na grande parte pelas atitudes completamente idiotas do Mordecai Que com a volta da Margaret estava completamente perdido Sobre o que ele queria e sentia de fato E essa confusão interior dele Feriu muitos sentimentos da CJ Que acabou até sendo traída por ele E tendo o relacionamento deles acabado no casamento do Musculoso Com o discurso do Mordecai na frente de todo mundo Dizendo que ele ainda não estava pronto Pra um relacionamento de novo E eu até hoje me pergunto o porquê dele não esperar o casamento acabar Pra falar isso só pra garota Já que ele atrapalhou o casamento do amigo E meio que envergonhou a CJ na frente de todo mundo Mas fazer o que né? Aconteceu E cara, a CJ realmente amava o Mordecai Ela perdoou ele bastante Deu muitas chances e Tentou entender ele de verdade E o porquê dele ter feito tanta coisa idiota Tentou mudar e curar ele de verdade E fazer o relacionamento deles funcionar Porém o Mordecai ainda estava se questionando sobre Estar pronto pra amar de novo Ele ainda estava preso no passado Ele ainda não tinha aprendido E não estava pronto pra amar verdadeiramente E isso feriu uma outra pessoa que estava E é por isso que o namoro deles acabou Era baseado em incerteza, desonestidade, desconfiança e mentiras E eu lembro que o término deles me deixou bastante triste Porque, cara, eles combinavam tanto E tinha uma conexão que eu nunca tinha visto Em Mordecai e Margaret antes Era uma coisa especial que foi desperdiçada E a CJ foi o segundo amor do Mordecai Ou a fase da paixão Que é extremamente complexa E faz a gente questionar quais tipos de relações a gente quer E questionar o que é o amar E causa feridas bem diferentes do primeiro amor Além de demorar muito mais tempo pra ser superada Pode ser uma relação pautada em mentiras e não correspondida É o amor que ensina lições difíceis pra gente Sobre quem somos E como a gente tá sempre querendo se sentir amado Onde a gente fica preso por achar erroneamente Que a gente pode mudar o outro E fazer as coisas funcionarem E me diz aí se tu não acha que isso resumiu O relacionamento do Mordecai e do CJ Pois é E antes da gente partir pro último Eu convido vocês a dar uma olhada no canal Diverse O cara traz um conteúdo muito da hora E bem engraçado E eu acho que vocês iam gostar Depois do vídeo dá um pulinho lá O link tá aqui na descrição Depois de terminar com a CJ O Mordecai passa um longo tempo sozinho Um tempo que de certa forma permite que ele conheça ele mesmo de forma autêntica Um tempo saudável que ele dedica a ele mesmo e as aventuras com os amigos dele Pra entender quem é o Mordecai E o porquê dele ter sido deixado de lado por tanto tempo Durante esse período ele acaba ficando mais maduro E internaliza aquilo que ele aprendeu nos dois relacionamentos anteriores dele Então no último episódio de Apenas um Show Quando parece que ele vai acabar sozinho Um terceiro amor surge na vida dele Que segundo Ellen Fisher é o amor que é intitulado como a fase do compromisso Esse terceiro amor surge de forma inesperada Do nada Quando a gente já tem uma idade considerável E parece que não vai surgir nunca aquela pessoa certa E esse amor acontece naturalmente E a conexão é forte e recíproca Ele não tem um roteiro Ele só acontece E quando tu vai ver Tu já tá fazendo planos que incluem a pessoa E firmando um compromisso forte por causa de toda a bagagem que tu adquiriu Nos relacionamentos anteriores E é exatamente isso que acontece com Mordecai Absolutamente do nada Ele conhece a mulher morcego misteriosa no fim do desenho E pronto Ele fica com ela no final E até tem filhos com ela E parece que é o relacionamento mais saudável que ele já teve no desenho Então Essa teoria Basicamente diz que Os seres humanos se apaixonam verdadeiramente Por três pessoas ao longo de suas vidas E que esses três amores Cada um bem diferente do outro São necessários pra gente aprender a amar E ser amado de forma correta E o que tu acha disso? Tu acredita nessa teoria? Bom Pelo menos em apenas um show Ela fez bastante sentido A mulher morcego parecia ser bem legal Quero deixar isso claro aqui É uma pena que Não tenha sido desenvolvida dentro do desenho Eu vou finalizar esse vídeo aqui com uma frase de Sófocles Só uma palavra Nos liberta de todo o peso E da dor da vida Essa palavra É o amor Tá aí gente Esse daí foi o Bentley trazendo pra gente Aí sobre A teoria dos três amores Identifiquei um pouco com esse vídeo aqui Por causa da primeira parte Que seria a parte da Margareth Como eu falei Embora Ao contrário aqui do Mordecai Embora ele era muito gado Principalmente da Margareth Mas ele teve um relacionamento com ela ainda E ainda conseguiu outro relacionamento com a CJ Depois foi essa Morcega aí e tal Eu meio que me identifiquei mesmo assim Mesmo não acontecendo exatamente comigo O que aconteceu com ele No meu caso já foram Pelo que eu me lembro Pelo que eu me lembro aqui Eu acho que foram quatro Que eu gostei no caso Teve uma que foi quando eu era adolescente Mas aí geralmente Amor assim de adolescente é meio Maturo aí e tal Então Enfim Não durou meses Eu já parti pra outra Aí veio essa última Que eu gostei dela Mas aí ela também Pisou e pisou e mastigou E jogou fora Tá ligado Aí depois veio uma outra Que Como eu já falei pra vocês Algumas vezes também Que eu quase Se deixasse Eu tinha namorado com ela Mas Ela não queria compromisso Tá ligado E depois veio a minha esposa Que estamos Até hoje Esse da minha esposa Nessa última parte que ele falou Eu me identifico Porque foi mais ou menos assim Assim A gente não se esbarrou Em algum lugar Tipo numa festa Como foi o caso deles ali Mas eu tipo Do nada Não esperava Acabei conhecendo a minha esposa Num lugar mais improvável Do mundo Tá ligado Que naquela época Já falava-se que Ah Pô Conhecer pessoas assim Na internet É muito perigoso Não sei o que e tal Você não conhece Não tem como conhecer E eu conheci ela No Orkut No falecido Orkut A gente marcou Se conheceu Saiu Saiu Conversa Conversa Namoro Aí noivamos Aí ficamos mais dois anos Plarejando o casamento Dois anos Casando Então vamos aí até hoje Juntando tudo 16, 17 anos Praticamente Tá ligado Então assim Realmente Essa última parte aí Ela é muito interessante Porque quando acontece Meu irmão Não tem como dar errado Tá ligado Às vezes você vai Vai tomar muita pancada Pra você se amadurecer E no meu caso Eu amadureci pra caraca Nessa época Que eu achava Que eu tava preparado Mas não tava Entendeu Então os Não os relacionamentos Os anteriores No meu caso No meu caso Os anteriores Os gostar Que eu tive Então é isso gente É Bom Um pouco da minha experiência Também nessa parte Gostei pra caraca Aqui do vídeo Do Bentley Vou deixar aqui Like Pra ele Tô muito feliz Que ele chegou aqui Na marca Já do 155 mil inscritos Não lembro Quanto que ele tinha Na época que eu vi ele Pela primeira vez Sei que não era isso Mas o cara Tá fazendo sucesso Tamo junto Espero sucesso Pra você E eu vou ficando por aqui Muito obrigado Por terem ficado Comigo até aí Só aguardem mais vídeos Desse ou de outro canal Até a próxima E valeu E valeu Alexandre O homem Que resistiu Aos problemas Da vida Não se Deixou Cair Hoje Ele brilha Em luz Própria Com respeito Amigos E família Amém.